A Holanda e a Áustria anunciaram a aquisição conjunta de 9 aviões de transporte KC-390 da Embraer. E por outro lado, o Israel oferece helicópteros Black As usados para a Argentina. Olá, esse é mais um vídeo do canal Esse é o ponto na África. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e lembre que o canal depende do like. A Holanda e a Áustria anunciaram a aquisição conjunta de 9 novos aviões de transporte militar KC-390 da fabricante brasileira Embraer. O Ministério da Defesa Holandês já tinha plano de substituir os 4 aviões C-390 Hércules, que estão obsoletos. Viena juntou-se recentemente ao projeto. Segundo o Luke Vart News com a parceria, a entrega das 9 aeronaves sofrerá um pequeno atraso. Mas em contrapartida, a Embraer garante preço mais baixo aos compradores, segundo informou o secretário da Defesa em exercício, Christoph van der Mathe, em uma carta ao Parlamento. A Defesa Holandesa espera receber os 9 aviões de transporte alguns anos mais cedo, uma vez que o fim de vida útil de suas aeronaves se aproxima e os modelos multifuncionais são amplamente utilizados em regiões de conflitos mundiais. Originalmente, a previsão era de que as 9 aeronaves seriam entregues entre 2031 e 2033, mas a antecipação para 2026 já havia sido acordado. Esse prazo não será cumprido devido ao prolongamento das negociações, segundo informou Van der Mathe. Agora espera-se que o primeiro avião seja entregue no final de 2027. Até o final de 2029, um total de 5 novas aeronaves deverão ser fornecidas. O Ministério da Defesa precisará de um avião de transporte a mais do que possui atualmente. Pois espera-se que os voos com os novos C-390 sejam mais frequentes. O custo do projeto chega a 1,7 bilhões de euros, valor que está dentro da faixa previamente comunicado ao Parlamento. O plano de aquisição do C-390 foi anunciado pela primeira vez em 2022. O Ministério da Defesa mostrou-se satisfeito com a participação da Áustria, que comprará quatro aeronaves. Além do preço mais baixo, a parceria é benéfica por resultar no uso dos mesmos equipamentos pelos dois países. Isso permitirá uma maior colaboração e troca de experiências e peças. O C-390 já está em uso, repito, pelas forças aéreas do Brasil e Portugal. A Hungria possui já um modelo para teste. Outros clientes incluem a Coreia do Sul e a República Tcheca. E Israel oferece helicópteros Black House usados para a Argentina. A Argentina segue firme na renovação da sua frota aérea militar. E agora recebe uma proposta de Israel para a compra de helicópteros usados. Após renovar a sua força de asa fixa com a aquisição de casas F-16 e aeronaves Hércules, o próximo passo é para a compra de ao menos 10 helicópteros Black House usados. O plano inicial seria pegar um lote de aeronaves que irão dar baixa no serviço do exército americano. Agora uma oferta israelense chegou à mesa para dois lotes de 10 helicópteros que hoje operam na Força Aérea de Israel, a IAF. Estas aeronaves foram incluídas e utilizadas nesta semana para resgatar quatro reféns que eram mantidos em Gaza sob controle do Hamas com a ajuda de um jornalista da rede Qatari Al-Jazra. Estas aeronaves já são equipadas hoje com equipamentos israelenses, segundo a doutrina local, e podem ser modernizadas com mais aparelhos conforme a necessidade do governo argentino. Hoje, o exército argentino opera com o helicóptero B-206-407 Arbus H-215M, sendo que os Black House seriam para substituir a maior das frotas deste último modelo da Era da Guerra do Vietnã. Por outro lado, o coronel americano diz que a Embraeca C-390 é o avião ideal para os seus fusileiros. Um coronel da reserva dos marines fez vários elogios e recomendações para o jato brasileiro Embraeca C-390, concorrente do Hércules. Os marinês, que são os fusileiros navais americanos, são a maior força anfíbia do mundo e agem de maneira independente das demais forças armadas, contando com comando, orçamento, doutrina e veículos próprios, incluindo aeronaves. Dentro do leque de aviões usados pelos marines estão os Hércules, totalizando 69 aeronaves Locked Martin KC-130J Super Hércules, que fazem missões de reabastecimento aéreo, transporte de cargos, extração de pessoal de operação especial e evacuações aeromédicas. Porém, o projeto do Hércules originalmente data da década de 50, motivo pelo qual sofre com algumas limitações apesar de várias modernizações. Estes motivos levaram a Embraer a desenvolver o C-390, que além de incorporar novas tecnologias, tem motores turbo FAN, que fornecem mais potência. E estes pontos foram destacados num artigo publicado no US Naval Institute, uma organização sem fins lucrativos que serve para preservar a história naval dos Estados Unidos da América, assim como incentivar estudos, debates e desenvolvimento das forças navais americanas, sendo o principal ponto de reunião de militares da ativa e da reserva para debate fora do ambiente militar. O artigo foi publicado pelo Coronel Albert Carpet, que serviu por 31 anos no corpo de fuzileiros, tendo pilotado os aviões de combate Grum A.C. Strunder, McDonnell Douglas F-4 Payton 2, inclusive no Vietnã. No seu texto, Carpenter destaca que, abre aspa, comparado com outras aeronaves de transportes e reabastecimento aéreo, o Super Aéreo Clichê é lento e com perna curta, e tem capacidade de carga útil muito pequena para os desafios que os marines esperam enfrentar no futuro. Hoje o C-390 já está apto para reabastecer os caças-lock de Martin F-35B, F-35C, que, ao contrário do F-35A e outros atos da Força Aérea Americana, USAF, ele conta com sistema de lança e cesta utilizado na Europa e Brasil. O militar da reserva destaca que, das opções em produção hoje, o Leonardo C-27J Sparta e o Arbus 6295 são muito pequenos, enquanto o Arbus A400M e o japonês Kawasaki C-2 não se enquadram nas missões, e pelo fato de, respectivamente, um ser muito grande e o outro muito pesado, o que atrapalha a missão dos fuzileiros de operar em pistas não preparadas, principalmente na sua função principal, que é a tomada da cabeceira da praia. Ambas as aeronaves são mais caras que KC-130J e KC-390, mas apenas um destes oferece uma melhor significativa em todas as missões para os fuzileiros, afirma o coronel em referência ao cargueiro de Embraer. O Carpenter destaca que o KC-390 é um pouco mais barato que o KC-130J, apesar de ter mais capacidade e sistemas mais modernos, incluindo a possibilidade de ser reabastecido em voo nativo de fábrica, algo que o Hércules é colocado apenas como opcional, que não existe hoje na Força dos Marines. Também é falado do fato de ser uma aeronave em operação plena no Comando de Transporte Estratégico da OTAN, por meio de Portugal e futuramente com a República Tcheca e Países Baixos. Atualmente, os Marines Corpus não pretendem substituir o Hércules por nenhuma aeronave, já que esperam ainda receber em torno de 15 novas unidades de fábrica. Porém, caso optassem pelo KC-390, eles poderiam ser entregues já a partir de 2027, a depender, claro, de uma parceria local para a montagem. Como a Embraer fez com a Sierra Nevada para o A-29 Super Tucano, para se qualificar como produto feito na América e pode ser vendido para o governo.